Você está ouvindo o Panda Sound. Inscreva-se e deixe seu like. Alta Escola Modesto. Habilitar com qualidade é salvar vidas. Banda Cheiro Verde Ela tá beba, doida Ela tá beba, doida Ela tá beba, doida Tá beba, tá doida Ela tá beba, doida Ela tá beba, doida Ela tá beba, doida Tá beba, tá doida Ela chegou, ela é um perigo Só sai na mesa quando ela sai com litro Ela chegou, ela é um perigo Só sai na mesa quando ela sai com litro Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo, sobe em cima da mesa Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo, sobe em cima da mesa Ela tá beba doida Tá beba, tá doida Ela tá beba, tá doida Tá beba, tá doida Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Mas quer saber, tô nem aí Tudo bem, esquece, isso passa Sexta-feira à noite tem balada Se pudesse eu voltava ao passado E faria a terra girar ao contrário Voltava aquele dia E não te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Não é amor Eu quero um tempo Eu quero um tempo Eu quero um tempo Cláudio da Alta Escola Modesto Eu me entrego ao seu jeito Eu me entrego ao seu amor Com um rosto tão lindo assim Você me apaixonou Agora que toco em ti Abro os olhos Abro os olhos Não lhe vi Se sonhei Foi com o anjo Do amor foi tão bom Mas foi pena Que acabou Me dê mais Me dê mais Me dê mais Um minuto a mais Bruno Estreio Amulete No começo Tantos planos Tantos sonhos Nós passamos Nesta vida Tudo passa Sentimentos Viram lembranças No começo Tantos planos Tantos sonhos Nós passamos Nesta vida Tudo passa Sentimentos Viram lembranças Não foi engano O nosso plano Eu vou lhe dizer Desesperada Pela madrugada Querendo te ver E é como amor De criança Eu sempre vou te amar Eu nunca perco a esperança Quando você quero ficar É como amor De criança Eu sempre vou te amar Eu nunca perco a esperança Quando você quero ficar Nosso amor foi tão lindo Enquanto durou Amou você, amor Nunca deixarei de te amar Nunca deixarei de te amar Nosso amor foi tão lindo Enquanto durou Amou você, amor Nunca deixarei de te amar DJ Betinho Isabelense Viviane Batilhão 100% Isabelense Vem pra festa Do Panda Sound Além da sonora Banda O desejo Com os meninos DJs Leo e David Tava bom demais Pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom Dura pouco Quando as bolas de maço São que Deus confia Logo vem o sufoco Tava bom demais Pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom Dura pouco Quando as bolas de maço São que Deus confia Logo vem o sufoco Mas você ficou com minha amiga Se eu te dar uma chance Vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando Um namorado novo Mas você ficou com minha ex amiga Se eu te dar uma chance Vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando Um namorado novo Banda Puro desejo Os irmãos que fazem E arrebentam no Pará DJs Leo e David Sucesso Nunca pensei Me apaixonar assim Você surgiu Você surgiu Me deu o que eu sonhei Nosso amor é lindo E eu me entreguei Você é minha vida Foi feito pra mim A vida inteira Queria amar alguém Que me desse Um amor sincero Encontrei você Encontrei você Meu doce anjo Minha felicidade Já não tem mais fim Eu Não vou te deixar jamais Eu Te amo demais Eu Não vou te deixar jamais Alta Escola Modesto De Curuçá Habilitar com qualidade É salvar vidas De todas as loucuras Que fiz na minha vida A maior foi deixar você 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 bem que avisou E bomba que ficou Sozinho querendo te ver Você se foi Já faz muito tempo Que eu não estou sofrendo Ainda continuo te querendo E essa vontade de você Aumenta mais e mais A cada dia Coração que chora Tão que não melhora Solidão Mas chega o peito Tô na hora E a minha consciência Me faz ver que eu errei Naquele dia Perdoa amor Perdoa amor Perdoa e vão dar pra mim Perdoa amor Perdoa amor Não dá mais pra viver assim Perdoa amor Perdoa amor Perdoa e vão dar pra mim Perdoa amor Perdoa amor Não dá mais pra viver assim Se um dia eu chorar na madrugada É porque estou pensando no nosso amor Todos os dias quando acordo eu te abraço Eu adoro ouvir tua voz pela manhã Quando a luz do som aparece Nela o seu rosto reflete Você é mais que uma linda mulher É tudo o que eu sonhei Nunca deixa de te amar Nunca mais, nem brincar de ficar só Nunca mais, é tão gostoso te amar Tornado meu coração Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Tornado seu no meu coração Todo seu é meu coração Todo seu é meu coração Tornado seu é meu coração Tornado seu é, todo, todo seu é Vamos adorar nós prões A maior reserva de jantar Publicou em seu blog, que é sempre me amar No MSN, meu nome e o seu Me segui no Twitter, onde mais acessar No curto e dester, ciúmes do que ler Não lembro em dizer que era pra valer Que meu coração pertencia a você Nosso lance é virtual Desse de internet Sem contato pessoal Não é nada sério Não se apegue tanto assim Só quero um amor se for pele a pele Me pegue, me abraça e me dê calor Banda New Project Manda New Project Manda New Project Manda New Project Sucesso Ela já sabe o que é o amor E foi preciso eu ensinar Mas ela só sabe dizer E me ama e adora Eu me apaixonei outra vez Mas ela é uma menina só Uma menina de um pouco mais De dezesseis Eu me apaixonei outra vez Mas ela é uma menina só Uma menina de um pouco mais De dezesseis Cláudio da alta escola Modesto Fique com ele Vai ser melhor assim Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Fique tranquila Ele já tá na sua Você fica com ele E a nossa amizade continua Calma colega não é isso que eu sei Venha comigo vamos pro J6 Vamos conversar e esclarecer Esse cara não merece nem a mim nem a você Se fez contigo comigo vai fazer pior Eu fico com sua amizade é melhor Deixa esse cara pra lá Homem aqui não vai faltar Mas a nossa amizade em primeiro lugar Vou pro JC O campeão DJs Alex e Nandinho Eles são pura sensação Vou pro JC O campeão DJs Alex e Nandinho Essa é a mais pura sensação É fruto sensual O que todos querem é só separar nós dois Você é o que querem Vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o seu amor Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tira você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você O PANDA SAUDE A LENDA SONORA Ative as notificações E fique sempre atualizado Oh 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 Era tão lindo ter você em cima de mim Não sei porque acabou, porque tudo chegou ao fim Você dizia que era só paixão Mas juro que era amor Decidi televisão Você dizia que era só paixão Mas juro que era amor Decidi televisão Anda, batidão Oh, pera do mix DJ Tarcísio, o pera dos mixes Conectando sucessos Sou um cara malucão Minha história é curtição Fim de semana é tradição Vou pra night pra curtir um som Talvez não seja o melhor pra ti Mas princesa, olhe pra mim Você abalou meu coração Com esse jeito de me olhar Vejo seu nome no telão Essa é minha declaração Mais gatinho tsunami Hoje eu vou dizer Tudo o que eu sinto por você Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer Só que meus planos é com você Se de bem que este ano toque essa canção Que eu fiz pra essa gata é de coração Se não vou ter nem meus braços Deixa ao menos te dizer Que a lágrima em meus olhos É porque descobri o amor Um sentimento que eu nunca vi igual E neste imóvel como eu sempre quis Se um si sujei em teus lábios Gata juro te fazer feliz Vem pro mega tsunami O fenômeno da galera DJ Bell e Cristiano Diz pra essa gata que eu estou na tela Panda Sound A lenda sonora Pronto pra fazer você dançar E colocar todo mundo pra tremer Manda aí me seguir Sucesso! Manda aí me seguir Manda aí me seguir Gatinha! Agora vou te ensinar A fazer o perfeito pra cá No mega príncipe é que vou te ganhar Fazer o perfeito pra nós Juntinha com você Diz, edil, sim, edil, só vou tocar Manda M5, sucesso! Alta Escola Modesto Matriz, Conjunto Cidade Nova 6 Ananindeuá DJ Netinho, fazendo a diferença pra você dançar Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer, fica com você e o outro desesqueça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer, fica com você e o outro desesqueça Mas não acontece que meu coração não é papel A chuva mole e as palavras se apagam Na minha mente gira feito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida A tentativa de mão Tenta tirar você no coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativa de mão Tenta tirar você no coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Banda Los Bruges, a maior referência em melody Banda! Banda New Project! Na madrugada, você me liga Tô na balada, com as amigas O que que faço, se eu atendo Você vai saber que eu fugi, não fui dormir Você insisti, que eu vou fazer Desligo o celular Vai dar mancada, então faço mais Espero o tempo e cai na caixa postal Com a mensagem Baby, 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 amor Tenho uma saída, não vou demorar Baby, 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 amor Tenho uma saída, não vou demorar Banda Sound A lenda sonora Banda M5 A nova batida do Brasil O meu amor É tudo Tudo que eu tenho pra ti É o amor Mais belo e sincero Mais belo e sincero Que nunca vivi O meu desejo É como um fogo Que arde sem fim E é tão longo Que eu nunca, nunca senti Tu és a mulher Tu és a mulher Mais bela que vir Uma sereia Que chama por mim Morina bonita Que eu nunca, nunca senti Que eu nunca, nunca senti Que eu nunca, nunca senti Oh Isabela Oh Isabela Tu és meu sonho És a minha paixão Oh Isabela Tu és week Sudâka 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 Sieandon Tudo estava normal E aí um dia você ia aparecer O meu coração ficou confuso Sem saber o que fazer Mas aconteceu E eu estou apaixonada por você E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você eu largo tudo Pra provar o gosto do teu beijo Matar meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o teu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo Tudo Alta Escola Modesto De Curuçá Habilitar com qualidade É salvar vidas A RK A RK E acabou E acabou E acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser teu De ser teu Beijos com calor Beijos com calor Você não tem limite Você não tem limite Você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bombeira, eu tô falando sério Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bombeira, eu tô falando sério Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bombeira, eu tô falando sério Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Você está ouvindo o Panda Sound Inscreva-se e deixe seu like Autoescola Modesto Habilitar com qualidade é salvar vidas Tchau 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 Tchau